Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui tá tudo em ordem É o seguinte, hoje nós vamos tentar chegar lá em Paranapiacaba Partindo aqui da Estação da Luz De trem até Rio Grande da Serra Chegando lá nós vamos pegar um circular Um ônibus E pra quem quiser ver como é que é Que faz pra chegar lá usando transporte público Acompanha o vídeo aí comigo Vamos lá Senhores passageiros, bom dia Ladies and gentlemen, good morning Este trem tem como destino a estação Rio Grande da Serra Desejamos a todos uma boa viagem Bom, eu tô aqui dentro do trem ainda Partindo de... Na penúltima estação Vamos chegar na última, né? Que é Rio Grande da Serra E daí a gente vai pegar o ônibus Deu mais ou menos Vai dar mais ou menos uma hora Até aqui Da Estação da Luz até aqui, entendeu? Então, agora nós vamos ver qual circular que pega Qual ônibus Olha, descer na Rio Grande da Serra E ver qual ônibus que a gente vai pegar Pra Paranapiacaba Vamos lá acompanhar Chegando aqui em Rio Grande da Serra Vamos ver como é que a gente faz Pra pegar o ônibus aí Pra Paranapiacaba Bom, então Saí aqui da estação Rio Grande da Serra E agora eu vou pro ponto de ônibus Vamos ver aqui onde é o ponto de ônibus O cara falou que é ali o primeiro ponto coberto E que tem um ônibus várias vezes por dia Então, é só sair ali e virar à esquerda Aí o primeiro ponto coberto Já é ele Vamos lá Então, tô aqui no ponto de ônibus É esse ponto coberto aqui, ó Pessoal Tá vendo? É praticamente do lado da estação A estação tá lá no fundo, lá, ó E perguntei pro tiozinho do bar Que cara simpático ali do bar Ali da Um barzinho verde ali, ó Falou que tem ônibus de hora em hora Quer dizer, toda uma hora De uma em uma hora tem ônibus Tanto pra ir como pra voltar Eu saí tarde de casa, lá de São Paulo, né Já são praticamente uma hora da tarde E tô esperando aqui Vamos lá Aí chegou aqui o ônibus Vamos lá Paraná-Piacaba Tarifa hoje 3 de janeiro de 2022 4,80 Tá querendo chover Vamos até lá Te dar uma voltinha lá e vai embora Bom, pegando ônibus aqui Já entrei Disse que o primeiro ônibus Pra Paraná-Piacaba de manhã Sai 4,30 da manhã daqui Pra você que quer vir logo cedo De hora em hora, 4,30 Cheguei aqui, ó Não vai dar pra dar um rolê aí na cidade Mas é isso aí Pra você vir aqui em Paraná-Piacaba Saindo de São Paulo De transporte público É isso aí De Rio Grande da Serra até aqui O ônibus demorou uma meia hora E Total do meu transporte Saindo lá da luz Deu umas 2 horas Aí a gente chega aqui Na parte Acho que elas entraram ali, ó E é isso aí Gostou do vídeo? Se inscreve aí no canal Deixa um like Que nos próximos Eu vou voltar aqui Para Paraná-Piacaba Sem chuva Pra estar mostrando pra você Um pouco da cidade aí Um abraço